Hum... Após 30 anos, Cleo Pires pode dar vida a Ruth e Raquel em Nova Mulheres de Areia. Plata Social Notícias começando. Oi gente, a TV Globo tem estudado um novo remake de Mulheres de Areia. E Cleo Pires, a filha da Glória Pires e do Fabio Júnior, tem sido sondada para viver a Ruth e Raquel nessa nova versão. A Globo ainda não sabe se o remake vai ser gravado 30 anos após a primeira versão, em meados de 2023 e 2024. Mas Cleo Pires até já comentou que está muito feliz se caso ela for confirmada no papel. E aí, você gostou da novidade? Cleo Pires dando vida a Ruth e Raquel? Sim ou não? Ou você preferia outra atriz? Curte, comenta, blog social. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.